É, glória a Deus, aleluia, aí fala assim Irmãos, vai acontecer a separação Jesus está voltando para buscar a sua igreja O grande evento vai acontecer Você será separado O Senhor vai tirar suas ovelhas dos meios dos bodes Haverá separação E tuas vestes está limpa Para subir com o noivo O noivo vem aí, falta pouco Esse evento vai acontecer Será num piscar de olhos Glória, aleluia Esse evento vai acontecer O arrebatamento Eita, glória, glória, né, seu Antônio?